Bom dia a toda querida irmandade, domingo dia 19, estamos aqui mais uma vez, aleluia, na comunhão com esse Deus maravilhoso e com todos vocês, claro, glória a Deus, quero aqui ser grato a todos que nos acompanham, você que, aleluia, mesmo sendo eu aqui todo domingo, você está aí do outro lado me assistindo, muito obrigado de coração, glória a Deus, porque às vezes quem olha assim de fora, pensa, ele vai lá, fala, fala, mas às vezes não é fácil, irmãos, aleluia, nós vemos aqui já clamando a Deus, já pedindo a guia, já pedindo a direção e, aleluia, pedindo para Deus, solta, Senhor, aleluia, traz a revelação na nossa mente, ajuda a nós, glória a Deus, porque nós somos pequenininhos, nós somos fraquinhos, mas o Senhor nos capacita e hoje eu gostaria de falar sobre uma palavra até meio difícil de falar, procrastinação, glória a Deus, quantos, né, não entende isso, quantos deixa as coisas sempre para depois, como diz aquele ditado, né, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, glória a Deus, ainda que nós como seres humanos sentimos, sentimos canseira, às vezes nos estressamos, não conseguimos dar continuidade a alguma coisa, mas como disciplina a nossa vida, para trazer algo bom na nossa vida, que nós possamos sempre estar planejando os nossos dias, sempre estar, glória a Deus, cumprindo, como diz na palavra, que o nosso falar seja sim, sim e não, não, quando nós dizemos sim, que possamos cumprir esse sim, glória a Deus, se você disse que ia fazer, faça, se você disse que ia estar presente, esteja, se você disse, aleluia, que ia fazer tal projeto para tal pessoa ou qualquer coisa assim, você já entendeu, faça, para não cair na procrastinação, também, aleluia, outra coisa que nos traz procrastinação, é, nós, aleluia, deixarmos de cuidar da nossa vida, irmãos, aleluia, isso é muito importante, estar sempre de olho na vida dos outros, estar sempre de olho no problema dos outros, e muitas vezes, estaremos esquecendo dos nossos, estaremos deixando o nosso de lado, então, que possamos buscar sempre, como eu digo aqui, sempre o equilíbrio, sempre colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, e sempre estar com os nossos compromissos em dia, glória a Deus, para que assim a nossa vida vá bem, também, aleluia, uma coisa boa é, se alimentar bem, fazer exercícios físicos, né, passar no médico regularmente, fazer uma consulta, estar sempre atento com a sua saúde, glória a Deus, isso é muito bom, né, sair dos, dos vícios, né, sempre orando, clamando a Deus, deixando de lado, santo Deus, aquilo que você sabe que está, muitas vezes, é, te prejudicando aos poucos, e, como muitos exemplos, é, há muitos depoimentos, hoje, hoje, com tanta informação, também, através da internet, dos meios de comunicações, nós vemos a vida de muitos, que relatam os seus prejuízos, glória a Deus, seus, muitas vezes, financeiro, ou saúde, ou família, enfim, irmãos, vamos estar atentos, agora, então, vamos buscar a glória a Deus, em oração, Senhor, nosso Deus, nosso poderoso, Senhor da glória, aquele que se assenta no alto monte, e de lá, está olhando para nós, aqui, nesta terra, glória a Deus, está acompanhando o nosso dia a dia, a nossa vida, está sempre atento, glória a Deus, aleluia, que assim, também, possamos estar ligados no Senhor, que assim, também, nós possamos estar atento, glória a Deus, para que possamos sempre estar fazendo a sua vontade, o seu querer, ó, Senhor, nos perdoa, Pai, glória a Deus, aqui, nós queremos, agora, em ato de humilhação, de pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas procrastinações, pelos nossos julgamentos, pelas nossas murmurações, pelos nossos queixumes, Senhor, te pedimos perdão, porque muitas vezes sentimos, aleluia, mal estar com alguém, mesmo essa pessoa sendo boa, e se sentimos bem, Senhor, de estar até mesmo com pessoas que fazem mal, glória a Deus, ó, Senhor, direciona a nossa vida, direciona os nossos caminhos, para que tudo vá bem, porque nós precisamos, Senhor, do teu cuidado, nós precisamos da tua atenção, é por isso que estamos aqui, Senhor, quantas mães choram pelos seus filhos, ó, Pai, quantas mulheres choram pelo seu casamento, quantos homens também, Senhor, aleluia, porque nós fazemos parte do gênero humano, Senhor, aonde os dois lados, tanto o feminino como o masculino, tem, aleluia, o seu lado bom, o seu lado ruim, Senhor, tem, Senhor, aleluia, a agregar, Senhor, e tem também a destruir, Senhor, a fazer coisas que não te agradam, então, naquilo que nós não te agradamos, Senhor, nos perdoa agora, e a partir deste momento, que possamos sair desta oração, Senhor, nesta manhã, tão gloriosa, aleluia, sabendo que tu está na nossa vida, glória a Deus, que tu pode abrir, Senhor, novas portas na nossa vida, Senhor, que tu pode nos esclarecer melhor, Senhor, então, que possamos ter esse propósito dentro de nós agora, de melhorar, Senhor, a nossa vida material e espiritual a cada dia, que possamos estar, Senhor, aleluia, mais tranquilos, que possamos viver, Senhor, os nossos momentos, aleluia, como até um ditado diz, Senhor, que devemos viver o nosso momento como o nosso dia, como se fosse o último, Senhor, aleluia, santo Deus, então, que possamos aproveitar, Senhor, o nosso tempo como alma vivente nesta terra, Senhor, e sermos de fato, Senhor, bons, aleluia, e sermos de fato, glória a Deus, pessoas que fazem a tua vontade, Senhor, aleluia, em verdade, em espírito, em comunhão, aleluia, em virtude, glória a Deus, que a nossa companhia seja agradável, que aonde nós passarmos, Senhor, que possamos deixar o cheiro de um bom perfume, Senhor, que aonde nós passarmos, que possamos ser alcançados, aleluia, pelas tuas bênçãos e saber partilhar, compartilhar as bênçãos com as outras pessoas, Senhor, nossos lares têm problemas, Senhor, nossas famílias, santo Deus, então, nós entregamos na tua mão e te pedimos, Senhor, aleluia, conserta tudo para nós, Senhor, mas que não possamos ser negligentes e nem procrastinadores, Senhor, mas que possamos sempre estar atentos, fazendo o que podemos, mas naquilo que não podemos, que a tua mão opere por nós, que a tua sabedoria nos guie, glória a Deus, aleluia, que a tua providência nos alcance, Senhor, para que assim possamos atingir, Senhor, aleluia, a estatura de um varão, uma varoa perfeitos, ainda que seja difícil, Senhor, porque perfeito é só Jesus, mas nós estamos aqui imitando este modelo ou tentando imitar este modelo que é Jesus, Senhor, aleluia, então, na tua, aleluia, na tua fé, na tua comunhão, nós andamos, aleluia, e na humildade nós dizemos, precisamos de ti, Senhor, necessitamos de ti, Senhor, então faz na nossa vida aquilo que não possamos fazer, assim também, Senhor, a revela do alto, Senhor, um trecho da tua palavra, para que possamos, assim, aleluia, falar abertamente, falar com convicção e que possa, aleluia, haver cumprimento, glória a Deus, assim, todas essas bênçãos nós te apresentamos no nome de Jesus, que é bendito para sempre, amém, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Irmãos, peço a cada um de vocês, aleluia, que continue dando like, compartilhando, ajudando nós, glória a Deus, nessa missão, glória a Deus, nessa, nesse trabalho, né, para que possamos continuar no ar, para que possamos estar sempre, glória a Deus, sabendo que o Senhor está conosco, convosco e com todos nós. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, Apocalipse 1. Glória ao nome santo do Senhor, tu és bom, Deus, glória a Deus, aleluia, santo Deus, glória a Deus. Capítulo 1, que diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, a ele glória, poder para todos sempre. Amém? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até os mesmo que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Então, aqui está bem claro que o Senhor Jesus foi revelado através de João, o seu discípulo, lá na ilha de Pátimos, que escreveu este livro, Apocalipse, que a tradução quer dizer revelação. E aqui o Senhor vem, aleluia, através desse discípulo, glória a Deus, mostrar as coisas que breve iriam acontecer, as coisas que estavam próximas a acontecer. E também, glória a Deus, isso se estende para nós até os dias de hoje e sempre. Glória a Deus. Então, uma leitura que traz aqui, glória a Deus, uma atenção é Jesus dizendo, glória a Deus, Santo Deus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, Deus, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai. A ele a glória e o poder e para todos sempre, irmãos. Aleluia, Santo Deus. Então, ele é a nossa fiel testemunha, ele está acompanhando o nosso dia a dia, ele está vendo o que está acontecendo, glória a Deus. Ele está conosco, ele está nos ajudando, irmãos. Aleluia. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos como órfãos. Aleluia. Nós não estamos abandonados, não. O Senhor está conosco. Então, se tem algo atrapalhando a sua vida, se há alguma coisa, aleluia, que vem já te desanimando por alguns dias a ponto de querer fazer você parar, a ponto de querer fazer você desistir, glória a Deus. Deus, lembre-se que ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim, glória a Deus. Aleluia, que ele é e que ele há de vir, ele é o Todo-Poderoso, aleluia, e que ele está na nossa vida. Então, glória a Deus, já vamos começar esse domingo de manhã exaltando o Todo-Poderoso, aleluia. Já vamos começar este dia, glória a Deus, dedicando a esse Deus maravilhoso, aleluia. Pois ele está conosco, ele é poderoso, glória a Deus. Ele é a fiel testemunha, glória a Deus. E ele nos colocou como reis e sacerdote, abrindo, aleluia, o acesso a ele, glória a Deus. Tirando toda dificuldade, santo Deus, hoje nós não dependemos simplesmente, aleluia, de algum ritual, de alguém, de alguma coisa. Hoje nós, ao dobrar os nossos joelhos, glória a Deus, na comunhão e fazer uma oração sincera, uma oração fervorosa, reverente na presença de Deus, glória a Deus, o Senhor Jesus já está lá, contente conosco. E muitas vezes ele envia o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, para nos consolar, para nos ajudar, para nos ensinar o caminho em que devemos andar. Irmãos, aleluia, a palavra de Deus é esta. Glória a Deus, santo Deus, que haja revelação na sua vida, glória a Deus, que Deus possa se apresentar de várias maneiras, glória a Deus, ou da maneira que você entender, santo Deus, mas esteja atento à palavra de Deus, esteja atento à voz de Deus, porque aqui diz, glória a Deus, bem-aventurado aquele que lê, que ouve a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, santo Deus. Então é isso, irmãos, que guardemos a palavra de Deus no nosso coração, que tenhamos a certeza de que o Senhor, aleluia, Ele não tarda, Ele não falha, tudo vem a seu tempo, glória a Deus, tudo está, aleluia, a nosso favor, quando nós nos direcionamos a Ele, assim, aleluia, como foi na vida de externo, é isso, irmãos, aleluia, ali o seu tio, o seu primo, Mardoqueu, com grande sabedoria do alto, pois ele buscava, ele estava sempre atento ao que estava acontecendo, dizendo as notícias daquela época, referente, glória a Deus, ao seu povo, principalmente, estava sempre ali, glória a Deus, junto ao rei, glória a Deus, mesmo que sentado em uma calçada, e ali também, no tempo certo, apareceu uma oportunidade, aonde ele direcionou o esté, glória a Deus, para estar ali, santo Deus, naquela fila, e ser uma das escolhidas, e para resumir bastante, pois as histórias são bem conhecidas, então, resumindo, o que aconteceu, glória a Deus, houve ali um problema, aonde tinha um daqueles grandes, chamado Amã, que o seu desejo, o seu foco, era destruir o povo de Deus, glória a Deus, era exterminar da face da terra o povo de Deus, mas através daquela perseverança de Mardoqueu, glória a Deus, aleluia, e também aos ensinamentos gloriosos, que a Esther aprendeu, glória a Deus, e pôs em prática, naquele reinado, acabou tudo bem, glória a Deus, todos os problemas foram resolvidos, e o nome de Deus está sendo glorificado, glória a Deus, e o nome de Deus sempre será glorificado, irmãos, aleluia, assim, aleluia, que você possa entender, aleluia, glória a Deus, que o Senhor, aleluia, Ele está conosco sim, irmãos, aleluia, e que nada vai nos separar do seu amor, que nada vai nos tirar, glória a Deus, aleluia, da sua presença, nada tem o poder, aleluia, de tirarmos do nosso coração a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa glória a Deus, aleluia, a esperança em Deus, ainda que por vários meios o inimigo vem, aleluia, te afrontando, o inimigo vem te colocando sobre a parede, aleluia, vem, aleluia, te acurralando, para que você possa deixar de servir a Deus, mas bem-aventurados somos nós que estamos aqui, e não nos rendemos, glória a Deus, resistimos à tentação, glória a Deus, resistimos aos pratos, resistimos aos convites malignos, aleluia, como está escrito em provérbios primeiro ali, glória a Deus, que uns certos jovens foram ali convidar outros jovens, aleluia, ele dizia, pegue a sua bolsa, vamos fazer tudo o que é errado, glória a Deus, mas aquele jovem direcionado por Deus resistiu, e a sua resposta é não, glória a Deus, que a nossa resposta é ao nosso inimigo, que quer nos ferir, que quer, aleluia, nos tirar da presença de Deus, que quer nos fazer a menos, aleluia, seja sempre esta, não, glória a Deus, não vou ceder à tentação, não vou, aleluia, perder a fé, não vou cair, glória a Deus, nas astutas ciladas do inimigo, porque o Senhor já abriu os meus olhos espirituais, e eis que eu estou vendo, glória a Deus, da onde vem as setas malignas, da onde vem, aleluia, as coisas que quer atrapalhar, mas antes que possamos estar sempre atentos, glória a Deus, com o costume de ler as profecias deste livro, as palavras deste livro, e o Senhor nos abençoando, que possamos, aleluia, chegar até o porto desejado, que é a salvação, glória a Deus, o intuito do Senhor, aleluia, o intuito do Senhor é nos salvar, glória a Deus, é de nos tirar, como dizia o salmista, do charco de lodo horrível, e nos colocar, aleluia, em lugares altos, aleluia, e nos colocar, Santo Deus, em um bom lugar, porque Ele nos ama, como lemos aqui, Ele nos ama, Ele é o forte, Ele é o poderoso, e Ele tem tudo para nós. Esta é a palavra, Deus seja louvado, amém. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, querido, Pai, Mestre, Pai amado, em nome de Jesus, queremos aqui agradecer por mais um dia tão especial, por mais um dia aonde, glória a Deus, fomos despertados pela Tua palavra, pela comunhão, pela virtude, glória a Deus pela fé. Ó Senhor, aleluia, muitos são os combates, muitos são, aleluia, as lutas, mas nós estamos de pé, aleluia, porque até aqui Tu nos trouxe, Senhor, até aqui Tu tem nos atendido, Tu tem, aleluia, nos capacitado, Senhor. É bem certo que o dia da manhã não sabemos, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, não sabemos. Aleluia, mas Tu o sabes, e só sabemos que, aleluia, como nós achegamos a Ti, Tu também se achegará a nós, cuidará de nós, e nos levarás, Senhor, aleluia, rumo a cião celestial. Quero aqui apresentar a todos os meus amados e amadas irmãs, aleluia, que estão, aleluia, com algum problema, com alguma coisa pendente, Senhor, que estão querendo, aleluia, vencer em alguma área da sua vida, mas está difícil, Senhor, que possa haver, aleluia, providência do céu agora para cada um destes, ó Pai, que possam vencer as tentações, que possam vencer os vícios, que possam vencer, Senhor, aleluia, o cansaço espiritual, e se manter firmes de pé, vivos, glória a Deus, aleluia, vivos, como, aleluia, estrelas, como candeia que alumia no meio da escuridão do pecado, Senhor, aleluia, como luz forte, aleluia, que indica o caminho para Jesus, que assim possamos estar. Senhor, vai encontro de todos, ó Pai, aleluia, que hoje possa ser um dia feliz nas nossas vidas. Todas essas bênçãos nós agradecemos, o nome de Jesus que é bendito para sempre, amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia, então este foi o clamor da manhã, estamos contentes aqui, por estar aqui junto de vós, aleluia, agora, daqui a pouco teremos o culto às dez horas da manhã, você é o nosso convidado, venha estar presente na Avenida Ômega, 365, 18 do Forte. Glória a Deus, se você está próximo de nós aqui, uma hora próximo, venha nos fazer essa visita, será uma grande alegria para nós. Sim, que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, o seu amor esteja no nosso coração, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém. Legenda por Sônia Ruberti